Fala flautiza, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Meira da Academia Inspirante da Essência do Sol e hoje eu tenho mais um vídeo muito importante pra você. O que eu tenho pra te dizer hoje é muito importante e pode fazer uma diferença enorme na velocidade que você vai começar a aprender flauta daqui pra frente. Se você acredita que você tem que aprender 200 mil coisas diferentes, estudar mil métodos com mil exercícios e um monte de coisa que é muito complicado, que não dá tempo, é muito exercício, ai meu Deus do céu, você tá realmente sobrecarregado com as coisas que você acha que você tem que aprender ao tocar flauta? Eu quero te dar uma lenda e dizer que isso aí não é verdade. Pra você evoluir na flauta, você precisa aprender 5 pontos principais. Com esses 5 pontos você vai ser capaz de tocar 99% de tudo aquilo que você precisa. E são esses 5 pontos que te fazem tocar todas as músicas que você quiser com um som bonito, afinado, do jeito fácil e principalmente são esses 5 pontos que vão fazer você evoluir muito mais rápido. Se o seu interesse é evoluir mais rápido, aprender e estudar o jeito certo pra que você possa finalmente tocar com um som bonito, afinado, as músicas que você sempre quis, você precisa prestar muita atenção nesses 5 pontos. Esses 5 pontos são os seguintes, são os 5 pilares da essência do som. O primeiro pilar, a base de tudo, afinal nós tocamos um instrumento de sopro. A primeira coisa que você precisa aprender é respiração e apoio. Você precisa aprender a respirar do jeito certo, no lugar certo, com as técnicas certas e depois aprender a utilizar esse ar pra soprar ele do jeito certo, utilizando o máximo seu rendimento, com máxima eficiência. Esse é o apoio. A respiração e o apoio é o primeiro passo. O segundo passo é você controlar o caminho que esse ar percorre dentro de você pra que ele chegue perfeito dentro da flauta. A gente chama isso de ressonância. Esses dois primeiros passos, a respiração e o apoio e a ressonância, são os dois pilares necessários pra você criar o seu próprio som. Você vai ter um som incrível, independentemente da flauta que você tenha, pode até ser uma flauta ruinzinha, não tem problema, você vai conseguir tirar um som muito melhor dela se você conseguir entender que você precisa respirar do jeito certo, apoiar e ter muita ressonância. Ou seja, cuidar do caminho que o ar vai percorrer dentro de você até chegar na flauta. Esses são os dois primeiros pilares da essência do som. Respiração e apoio e ressonância. Agora que você aprendeu a respirar e você aprendeu a criar um espaço gigantesco dentro de você e você tem todo esse potencial pra ter um som incrível, é hora da gente controlar como esse ar vai entrar dentro da flauta. E é aí que a gente vai precisar utilizar apenas três técnicas. Flexibilidade, embocadura e registro. O que é a flexibilidade? A flexibilidade vai ser o posicionamento do seu maxilar. A hora que você toca mais grave, ele vai estar num lugar. A hora que você vai tocar mais agudo, ele vai estar em outro. Isso faz com que você tenha uma eficiência, um nível de acerto, um nível de qualidade incrível em toda a flauta. Não vai mais acontecer que você tocar uma nota boa e duas notas ruins, três notas ruins e uma nota boa porque você não sabe o que fazer. Às vezes o médio sai bom, mas o agudo tá uma porcaria. Às vezes o agudo tá bom e o médio tá bom. Às vezes o agudo tá uma porcaria porque você não sabe o que fazer e você sopra e aperta e tudo mais e fica tudo uma merda porque você não tá sabendo o que fazer. Então é exatamente isso que a flexibilidade vai fazer. Ela vai te ajudar a controlar onde o seu maxilar vai ter que tá pra você tocar com muita facilidade. Outra coisa é o quarto pilar, que é a embocadura. Você tem que ter uma embocadura muito boa, porque senão você vai atrapalhar todo esse trabalho que você tá fazendo. De respiração e apoio, de ressonância, de flexibilidade. Você tem que ter uma embocadura que não te atrapalhe. Pra isso você precisa ter os conceitos corretos. Pra que você tenha o foco aqui e todo o resto relaxado. Pra que você não estique assim na hora de tocar. Se você acaba fazendo a embocadura sorriso, isso tá muito errado. Isso vai te atrapalhar e muito na sua evolução. Então aprender a ter uma boa embocadura é muito importante. E o quinto pilar que vai colocar cereja no bolo em cima de tudo isso é o registro. O registro é saber o ângulo que você vai ter que soprar dentro da flauta pra você ter o melhor resultado possível. Por exemplo, se você soprar as notas graves mais dentro da flauta. Como se o chamão estivesse aqui e você estivesse mirando ela aqui dentro. Você vai ter um resultado muito melhor. Porque você vai estar soprando no lugar certo. No ângulo certo. Agora, se você pegar o acudo e soprar ele mais pra frente. Utilizando todas as técnicas de flexibilidade e embocadura. Pra corrigir como se fosse o flap de um avião. Pra onde o ar vai entrar. Você vai ter uma facilidade enorme de tocar todas as notas. Nas três oitavas com som bonito, limpo e afinado. E isso é muito importante. Você pode fazer isso em tempo recorde. Se você conseguir entender que esses cinco pilares. Apenas esses cinco pontos. São o que você precisa aprender. Pra evoluir muito mais rápido na flauta. Afinal, o meu interesse é te ensinar a evoluir. Mas não só evoluir. Não aprender a tocar flauta. Aprender rápido. Pra que você possa ter resultado. E possa enfim ser capaz de tocar as músicas que você sempre quis. Com aquele somzão que você sempre sonhou. Então, cinco pilares. Respiração e apoio. Ressonância. Flexibilidade. Embocadura. E registro. É isso que você tem que aprender. Todo o resto não vai te ensinar 10% do que é necessário pra tocar flauta. Esses cinco pilares vão te ensinar 90% de tudo o que você precisa. Pra ter um som incrível. E tocar com som limpo, afinado. Em todas as três oitavas. Não importa o nível que você esteja. Se você for iniciante, isso vai ser fundamental. Se você é intermediário, mais fundamental ainda. E se você está tentando chegar no nível avançado. Você não vai conseguir. Se você não estiver dominando esses cinco pilares. Tudo bem? Se você quer saber mais sobre isso. Eu preparei uma surpresa pra você. Que é só você clicar no link que está aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E muito. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos num próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.